E aí Cocota, eu vou ali mulher. Tu vai pra onde Zé? Eu vou trabalhar. Exército lá que você vai trabalhar aonde Zé? Cocota, agora eu só é funcionário público. Tu parece que tá ficando doido, funcionário público da onde que eu não rezo, nem tu estudando. Ele exército, não sabe nem ler. E pra ser funcionário público, precisa saber ler? Com certeza, precisa passar em concurso. Ah, se fosse por isso aqui na cidade, todo mundo já tinha passado em concurso e sabia ler. E tá trabalhando, por que eu não posso? Faz ideia besta, Zé. Pois tá bom, quando eu receber meu primeiro salário, tu vai ficar doidinha. E meu emprego é assim, ó. Eu trabalho e ganho no mesmo dia. Eu não posso falar porque é segredo de Estado. Segredo de Estado. Eu agora só é trabalhador. Segredo de Estado? É, minha filha, deixa eu ir que eu já tô atrasado. Funcionário público, segredo de Estado. Esse tá aprontando. Ah, eu sei. Funcionário público, segredo de Estado. Funcionário público, segredo de Estado. O Zé, ele saiu aí Rapaz, eu quero que ele Vai buscar uns instrumentos pra mim Botar ali na minha plantinha Pois é, ele dizem que foi trabalhar Trabalhar? Foi Aonde? Agora ele quer funcionário público Será que o Zé não tá aprontando? Pois é, saiu aí Todo convestido Rapaz, ele tá aprontando contigo, viu? Portão, deixa eu ir Eu não vou contar com o Zé, não Portão, pá Só aí, eu não sei se ele tá aprontando, não Mas menina, eu fui certo, ó Cara de mal Vou ganhar dinheiro agora Vou pegar essa roupinha Eu não sei se ele tá aprontando Eu não sei se ele tá aprontando Eu não sei se ele tá aprontando Eu sou caçador de passarinho Eu sou caçador de passarinho Menina, casa e comigo Que fome tu não vai passar Eu sou caçador de frear Ah, agora sim, papai Tá só no jeito Ganhar dinheiro é aqui Ganhar dinheiro é aqui Isso aí é o liso Tudo liso Nem adianta parar Vou esperar aqui Tudo liso Tá, não sei se ele tá aprontando É agora Me dá dinheiro O carro não pega na partida, não, amor. Como é, rapaz? Não pega na partida, não. Como assim? Por que não pega na partida o carro? Por quê? Por que não pega na partida o carro, meu Deus? Bora. Habilitação e documento do carro. Niseiro. Não, moço. Peraí, demora. Desce do carro. Desce do carro. Meu irmão, quando você vai falando, cadê a documentação do carro? A documentação do carro. Não, moço. É o seguinte. Esse carro aqui, aqui numa cidade dessa, não precisa ficar de documento, cara. Não precisa ficar. Agora tem autoridade. Eu sou autoridade agora aqui, doido. Rapaz, olhando bem. Zé da Roça não é tudo. Zé da Roça não. Coronel. Zé da Roça, respeita a autoridade. Cadê o documento do carro? Rapaz, quer isso, rapaz? Nós moramos ali perto, nós somos vizinhos, cara. Meu amigo, aqui não tem negócio de intimidade, não. Vizinha é vizinha. Tu vai prender meu carro? Cadê o documento do carro? Nossa, o que é isso, cara? Documento do carro. Rapaz, nós crescemos juntos, nós estudamos juntos, senhor. Vem, irmão, bora logo, não te interessa. Não tem documento, não? Não, senhor. Tá atrasado, não tá escarro. É porque eu tô devendo aí, o cabelo não me entregou, não, documento. Pô, então me dá um dinheirinho aí que eu te libero, ó. Rapaz, rapaz, Zé da Roça. Bora, eu sou Zé da Roça. Não. Será que vai ser Zé da Roça? Ixi, só esse daqui? Ainda não, mexe. Eu ia botar gasolina no carro, senhor. Oxe, ainda não, ainda não. Bora, deixa teu carro, vai buscar o dinheiro, meu irmão. Deixa o carro. Porra, eu vou levar a chave. Que chave, se tu não tem nem motor de partida, vai levar a chave pra aqui, tu é saliente. E olha, eu posso te prender. Rapaz, faz isso mal, cara. Desobediência, desacato. Aí tu vai prender só o que é meu, é? Meu irmão, vai te embora, doido. Vai te embora, que eu tô querendo o dinheiro, vai te embora. Vai te embora, olha, o liso desse. O liso desse, vai te embora e não olha pra trás. Não olha pra trás. Olha lá, a multa, olha a multa. Aqui é pra multar. Olha, rapaz, olha. Traz o dinheiro pra levar o carro. Tá dando esse certo, ele não trouxer o dinheiro, eu vendo mesmo por 3 mil. Se alguém der 3 mil nisso daqui. E aí eu vou botar gasolina no carro. Rapaz, a da rota é foda. Se não for lá, eu tô prendendo uma boa na frente. Eu fiquei sem meu carro, pode abrir a estrada. Meu Deus do céu, nem eu vou ter documento. Vão tudo pra roça de pé. É, eu vou já avisar os outros ali, tá doido. Rapaz, esse carro já que tem é nada. Rapaz, eu vou dizer mesmo, olha. Esperar as próximas vítimas aqui aparecer. O que eu quero é dinheiro. Só sai daqui depois que eu arrumar dinheiro. Ô, serviço bom. Olha, rapaz, lá vem, olha. Rose de policial. Encosta, isso é o diabo da magrela. Encosta. Ih, encosta bem. Encosta, encosta aí. Encosta. Encosta. Encosta, encosta. Encosta. Céu, carteira, isso. Encosta. 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 E aí, rapaz, a minha moto não tem documento. Com certeza aqui. E aí, Kocichá. E aí. Cadê o documento? Rapaz, não tem documento não. Cadê o registro? Também não tem, não tem nada. CPF, título de eleitor. Não tem nada, nada, nada. Carteira de trabalho. Tô falando que eu não tenho, nada. Ih, meu irmão, tu anda numa moto velha que tu não tem é nada, doido. Não é. Vixe, desce na moto aí, desce na moto. Pera aí, viu? Desce na moto. Vamos embora, meu irmão, ligeiro. Cadê meu cacetete? Pera aí. Pronto. Pronto, homem. Pera aí que eu tenho que resolver. Cadê meu cacete? Aqui. Ó, eu acordei minha moto agora, ó. Desliga a moto. Ai, tá desligada. Desliga a moto. Tá desligada. Só autoridade. Chega aí, chega aí. Cadê o documento da moto? Rapaz, não tem documento não. Aqui, só fala aqui. Não tem documento nenhum. Não tem documento nenhum. E aí, como é que nós vamos resolver a parada aí? Rapaz, e agora... Tu deixa eu lá entrar pra ver se tem algum papelzinho pra... Papel pra mim só serve se for verdinha. De cem, de cem reais. Ah, tá. E aí? Vai vir lá? Parece que tem uma, duas notinhas lá de cem. Tem lá? Como é que nós faz? Pô, então vai lá buscar. Mas eu quero ir nela. Aonde? Não vai andando, caboclo safado. Vai buscar o dinheiro. Vai lá, vai buscar o dinheiro. Essa aqui é magrela do cão. E aí? E aí? Cadê o registro? Não tem. Identidade? Não tem. CPF. Não tem. Comprovante de residência. Não tem. Tu não tem nada não, é? Como é que tu anda numa moto que tu não tem nada? Ei, peraí. Olha. Agora tu falou minha língua. Olha aqui, ó. Ó, nesse pai é não, viu? Deixa esse carro passar aí pra mim. Nesse pai é não. Puxa, meu Deus. Tinha até parado. Esse carro passar aí, puxa, não. E deve ser algum fiscal, não sabe? Deve ser fiscal. Passa aí, meu amigo. Encosta. Vai, vai. Tá liberado. Esse daí parece que tem documento. Tá liberado. Tá liberado. Magrela? Hum. Passa aqui, viu? Pronto, bota aí, bota aí. É débito ou crédito, Magrela? É débito. É, 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 pra liberar tua moto, Magrela. É dois mil reais, viu? E tu terra, então eu tô até me roubando. É o quê, rapaz? É, não, não, é, não. Mais mil, mais mil reais por desacato. Eu não sou rica, não. Dois mil, viu? Pronto, bota aí. Bota aí tua senha. Aí. Liberou. Ai, sim. Pega, Magrela. Ah, eu sou super certa, eu. Tá o quê, Magrela? Nada não, só nada não. Deixa eu ir embora. Bota embora. Vou falar do próximo emelhante. Vou deixar ele ir embora, peraí. Aí tá dando certo. Dois milzinhos já garantidos. Dois. Vai embora, vai embora, Magrela. Pera aí. E volta pro teu caminho, porque pra cá tu não pode passar não, tá? Não tem perada pra cá, não, tá? Eita. Ó o pé aí. Bora, Magrela. Te manda. É, Magrela. Vai embora, Magrela. Tô tendo que conversar aqui com outro rapaz. Isso. Vai embora. Fui, fui, meu irmão. Eu não sei só me roubar. É, o quê? Ah, Magrela da frente. E aí, Coroa? Como é isso? Tá bastando? Tá bastando. Cadê o documento da moto? O documento eu não tenho, não. Mas você só anda aqui desregularizado. Você não anda com o documento da moto. O registro do botijão. Esse também não tem direito nenhum. Tem um dinheirinho aí pra liberar aí? Pra deixar ir embora? Nem dinheiro também não tem. Vixe, meu irmão. Ó, Coroa, é o seguinte, ó. A moto vai ficar presa aí. Você vai ter que ir de pé, entendeu? Pode ficar. Pois é. Lá de pé, vai buscar um dinheirinho lá que eu libero a moto. Eu vou ver se eu acho lá em casa. É por aqui, ó. Pode ir, mora pra cá. Pra cá não pode passar, não, viu? Só pra cá, só passa que a gente tiver identidade. Mas, rapaz, tô dizendo mesmo. Não ganhei pouco dinheiro. Passa direto. Vai passar. Rapaz, olha. Já ganhei um trocadozinho bom. Botinha boa. Carrinho do Léo. Moto Tocuchano. Tocuchano. Música Oi, rapaz, olha que a gente já está vendo o cão Mas está certinho Ei, aqui, aí, corta aqui, corta aqui, ó Aqui, aqui, ó Corta aqui, corta aqui Ó a moto, corta aqui Aí, aqui, ó Oi, meu policial Você está saindo de onde? Eu? É Eu vou andar roça Deixa o carro aí, deixa o carro O carro? Deixa o carro aí, minha tia Cadê a habilitação? Está em casa Hein? Como é que a senhora sai e não leva nem a habilitação, minha tia? Não, eu tenho a promissora dele Quando a gente compra, eles dão a promissorazinha Sim, cadê? Como é que eu vou saber que a senhora não furtou esse carro aí de alguém? Respeita que eu sou a polícia Seu policial, eu juro que eu vou lhe dar Você encosta lá na minha casa, cadê o seu carro de polícia? Eu tenho algum compromisso com a senhora pra me estar encostando na sua casa? Hum? Eu tenho algum compromisso? Não, né? Então Eu estou lhe garantindo que eu vou lhe dar a promissora Se a senhora tiver aí 50 reais Assinada, olha pelo meu nome Escuta, 50 reais eu libero o veículo Tem não? Eita Hum? 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 Não bora, velho, que eu não tenho muito tempo aqui não Olha os bolsos Ih, pô Ah, buscar que eu sei que ela vai receber a aposentadoria É? Pode ir, buscar Pode ir buscar E o carro fica aqui preso? Não, não Ele vai com a senhora e depois ele volta Ah, buscar o dinheiro Ai, vai Ai, velho Ai, doido Vai, velho Ah, rapaz A velha é tão burra que ela nem me conheceu É, só falta eles buscaram o dinheiro Iam ficar estribados hoje Cocota! Ei, Cocota! Meu Deus do céu, meu carro O único carro que eu tenho Ei, Cocota! A praia é um negócio aqui, Cocota Cadê a Cocota? Cadê? Rapaz, olha que eu estou batendo aqui Ela não está aí não, senhor Eu quero dar pra onde? É, Cocota! Não, não tem ninguém É isso Eita, puta! É, tá aí, puta! Vai, 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 vai Ei, o que? Ah, ó Ah, já me engana Oi, Alain Ô, Cocota, ajuda a nós aqui, pelo amor de Deus Não, que isso aqui morreu, não É porque o Zé da Ronda Ele perdeu meu carro Ele perdeu também minha mão também Ele não despeçou nem a minha Prendeu? Como assim, não? Ele foi levar pro prato Ele foi lá, não deixava E pior que ele foi liberar na gré Porque ele se deu o cartão Mas eu tenho dinheiro Mas ele pegou a mão de você Passos de moço lá Mota o carro lá Não liberou a moça Liberou a moça Porque eu tinha o cartão E a gente ia pegar o dinheiro aqui E aí? E aí? Se eu tiver o dinheiro Eu vou te contar Que o Zé está tomando a mão de você É policial agora Agora diz que é policial É, liberar pra mão de Deus Mas policial Tá aqui nessa história Ele está todo guardado, todo equipado Ah, não Tem um cachimbo, né? Um cachimbo Um cachimbo, ele me bota Ele me manda, eu tira por cima Ele me chamou de vagabundo E tu, o cabelo está aqui Ele é o... Ele é o... Deixa eu tirar essa história ali Pô, sabe? Eu vou lá Vou lá Eu vou lá Vou lá Sai da história Olha isso Olha, olha, olha 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 Olha Mas como é que pode agora, rapaz? A polícia tomando até carro de mãos De uma velha idosa desse jeito, rapaz Não está certo não Carro de mãos É É Policial tomou meu carro de mão Meu carro de mão Tá preso Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu vou Calma aí, minha irmã O que foi? Né, policial? Não, eu saio da roça que tá lá Eu tô indo resolver essa parada aí Tá aí É o que? É da roça Põe agora Eu vou entrar aí É da roça A senhora tem pelo menos carteira Eu não tenho nada Você tá em 10% Ô, meu Deus Meu carrinho de mão Deu carregamento Estrumo Olha que o carro não cabe agora, viu? Rapaz, não passa mais ninguém aqui mesmo, não Só uma motinha arrepiada Hum Não Não Põe Porra, rapaz Lá vem mais uma Quando vai encostar é agora E a levoca é maior e tem dinheiro Hum Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem, encosta Aqui, ó Vem, encosta Aqui, ó Aqui, ó Encosta, me tem dinheiro Aqui, ó Pra cá, ó Pra cá, ó Pra cá, ó Pra cá Pra cá Encosta, desceiro Bora, vai Vem Vem Isso Sai, encosta 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 Aê Para aê Que é a polícia Sai policial Cocota? Ei É eu mesmo Eu sou da roça É o que, Cocota? Eu vim resolver O que? Isso aqui, Zé O que, Cocota? Será que eu cheguei lá em casa, tá aí? Léo, tá aí? Até meu pai, Zé da roça Cocota O que foi que aconteceu isso aqui? Cocota? É porque Eu tô ganhando dinheiro em extra Eu sou policial agora de trânsito, Cocota Ah, então tem serviço Você tem que ter serviço, né? Cocota, eu quero saber de uma coisa Cadê tua habilitação? Tua carteira de identidade Carteira nacional CPF Fetido de eleitor Comprovante de residência Ah, tu quer, né? Peraí, vou buscar, viu? É, dá Eu só tenho aquele carro pra eu trabalhar Trazeram dinheiro Aqui só sai se tiver documento Rapaz, isso não é fim de ano Cadê o documento, Cocota? Documento Eu me esqueci, Zé Documento, Cocota Eu quero o documento Que documento, Zé? Que é isso? Calma, Cocota Calma, Cocota Calma, Cocota Calma, Cocota Calma!